Bem-vindo ao canal Escatológico. A palavra ortodoxia ou ortodoxo diz respeito àquele que fielmente segue um princípio, uma norma ou uma doutrina. Essa palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa reto e doxa, que significa fé. É a fé correta, que deriva da revelação das Escrituras. Então, é aquilo que está conforme a verdadeira doutrina de Cristo. Muitos julgam que a ortodoxia é uma coisa ultrapassada e também que não chega a ser algo importante para Deus. Bom, se assim não fosse, nós não veríamos, em Apocalipse, na carta à Igreja de Pérgamo, Jesus Cristo se referir a falsas doutrinas, como sendo algo que o desagrada. Vejam só aqui. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Isso aqui são palavras de Cristo, ditas ao apóstolo João, quando da revelação do Apocalipse. Está em Apocalipse, capítulo 2, verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Arrependem-te, pois, quando não em breve, virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca de Deus é justamente a palavra de Deus. Então, vemos que muitas falsas doutrinas e teologias distorcidas estão sendo espalhadas por aí. Eu resolvi fazer esse vídeo, já vinha pensando em falar a respeito do tema, que é uma nova teologia antissemita que está sendo espalhada pela internet. E nada melhor que usar um texto de alguém que já se expressou muito bem sobre o tema. E eu estou me referindo ao blog Crente Reaça. Então, se você quiser ali encontrar doutrina correta, meu amigo, você estudar aquilo que é ortodoxo de acordo com a fé revelada nas Escrituras, eu recomendo o blog Crente Reaça. Crente Reaça, é claro que é sem o cedilha, né? Aí fica Crente Reaça, mas é crentereaça.blogspots.com.br Então, aqui ele fala Conheçam a nova teologia antissemita da praça. Então, é esse tema que iremos desenvolver neste vídeo. O supersessionismo, ele explica, que propõe a substituição de Israel pela igreja no plano divino, criado pelo catolicismo e absorvido por toda a escatologia evangélica, exceto o dispensacionalismo. É justamente esse dispensacionalismo, é o dispensacionalismo, que o nosso canal, o nosso canal aqui, é vinculado ao dispensacionalismo. Então, é essa teologia aí que nós apoiamos, essa visão teológica, o dispensacionalismo, que é bem coerente com a literalidade da palavra de Deus e coerente com o cumprimento das profecias. Bom, então ele explica aí o que é o supersessionismo, que é a substituição de Israel pela igreja no plano divino, que foi uma criação do catolicismo e tem sido absorvida, essa visão tem sido absorvida por toda a escatologia evangélica, exceto o dispensacionalismo. E aí ele diz aqui que agora, essa visão, que eu considero distorcida, assim como ele, que essa visão tem uma nova versão, onde católicos e cristãos dão lugar a africanos, porém, com um adendo, ao contrário da versão romanista, cuja troca ocorre só no âmbito espiritual, a substituição de Israel pela igreja no âmbito espiritual, essa doutrina, essa doutrina que não é ortodoxa, a doutrina mais recente faz um revisionismo histórico, alegando que no Antigo Testamento, os hebreus ou judeus mencionados eram negros. Vejam bem, ele explica, não estou aqui defendendo a estética eurocentrista católica, que retrata qualquer personagem bíblico como se fosse um Brad Pitt. A única coisa que sustentou é que aquela gente definitivamente tinha cor e traços próprios, visto serem descendentes de Sem, não de Cão, e muito menos de Jafé. querem ver um exemplo áureo da maneira como eles distorcem o texto para encaixarem o seu racismo? Então é isso que se faz. Pega-se um texto, utiliza-se como pretexto, que é pegar o texto fora do contexto para utilizá-lo como pretexto. E aí, então, eles formam, criam uma teologia não ortodoxa e que, infelizmente, pode ter consequências catastróficas. É porque uma doutrina, se você incute essa doutrina na cabeça de um povo ou de gerações, as consequências de acordo com as ideias que foram implantadas podem ser muito sérias. Assim como o nazismo fez durante pelo menos uma década na cabeça de crianças. E nós vemos aí o fruto até hoje, o podre fruto dessa ideia assim como é o comunismo destruindo nações. Então, não pense que a doutrina não importa. Importa muito. Então, ele explica aqui. no capítulo 1º de Apocalipse, eles alegam que a descrição do Senhor Jesus apresentada naquele livro indica um homem de pele muito escura. eis as suas proposições. eis as suas proposições. Essa descrição de Jesus se encontra mais especificamente aqui em Apocalipse capítulo 1 verso 14 e 15. Então, de acordo com as proposições desses novos antissemitas, eles dizem que os cabelos brancos como a lã apontam para uma textura crespa, não lisa. o meu cabelo é crespo e eu sou tido como uma pessoa caucasiana, branca. E uma vez conheci uma pessoa egípcia e perguntou para mim perguntou para mim no inglês mais ou menos se eu era um judeu de Israel. E eu perguntei por quê? Porque ela morou muito tempo lá, alguns anos e viu muitos judeus que tinham o meu biotipo, certo? Então, eu tenho cabelo crespo e nem por isso sou negro. Então, aqui ele fala os cabelos brancos como a lã apontam para a textura crespa, não lisa. Voltemos ao texto lá. Os pés semelhantes a latão reluzente, refinado na fornalha, apontam para uma pele bastante escura. Também a conclusão que eles chegam ao ler Apocalipse, capítulo 1, verso 14 e 15. O rosto resplandecente como o sol aponta para uma face bem negra cujo brilho se deve justamente à farta melanina presente na pele africana. Agora, vamos aos fatos. Apocalipse, eu vou ler aqui, Apocalipse 1, 14 a 17, que ele cita no texto. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, Apocalipse 1, 14 a 17. Alã não é a única referência usada no texto para falar do cabelo de Cristo, mas também a neve, cuja única coisa que possui em comum com Alã é precisamente a cor. Portanto, o versículo 14 chama a atenção precisamente para a cor e não para a textura do cabelo de Jesus Cristo. Chega a ser ridículo ter de explicar algo que qualquer pessoa sabe. O latão, cobre, reluzente, possui cor dourada, não escura. Além disso, quando se encontra em processo de fusão, isto é, refinado numa fornalha, o metal apresenta luminosidade incandescente. Nem de longe vemos qualquer sugestão referente a uma tonalidade comum de pele aqui, seja ela qual for. E ele coloca aqui fotos que eu vou tentar colocar no vídeo do latão. O latão sendo refinado e ele depois processado. Se o brilho de seu rosto se deve meramente a uma pele brilhosa, então, por que João caiu em estado de choque ao vê-lo? Lembrem-se, estamos falando do mesmo João que, conforme visto em João 13, se reclinou sobre o peito de Jesus, o que implica em obrigatoriamente o tal brilho se tratar de algo que o apóstolo nunca havia visto, e não um aspecto ao qual ele já fosse familiarizado. Além disso, devemos recordar que o mesmo se deu no primeiro encontro de Paulo com o Messias. ali fica claro que o brilho de Jesus consiste em luz. Percebam o quanto a descrição do capítulo 26 se assemelha a de Apocalipse 1. Aqui é o capítulo 26 de Ratos dos Apóstolos, em que, diante de Agripa, Paulo conta o que aconteceu a ele no caminho de Damasco, quando ele viu Jesus. Ele disse que viu no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E aí ele fala que Jesus apareceu a ele. Jesus disse eu sou Jesus a quem tu persegues. É. Ora, ele fala aqui, né, a respeito disso e ele então conclui essa parte dizendo que nós precisamos ser cautelosos, muito cautelosos com essas doutrinas aí que estão sendo espalhadas porque está se aproximando o fim dessa atual dispensação e em consequência disso o início da próxima Certo? E nessa outra dispensação os judeus passarão por uma séria perseguição que fará o nazismo parecer ele utiliza aqui algo interessante, né, um bullying estudantil. Então os judeus serão perseguidos novamente. Então após o arrebatamento da igreja na grande tribulação haverá grande perseguição aos judeus e a doutrina é que vai a doutrina que está sendo disseminada espalhada é que justamente terá o poder de movimentar de modificar ou incentivar as ações das pessoas que nela acreditam para que persigam judeus. Então os donos do mundo aí, né, esses que odeiam Cristo, né, também odeiam a sua semente, né, eles estão preparando já, e é claro que eles não agem assim diretamente, mas espalham mentiras e usam o que nós podemos dizer, né, chamar de idiotas úteis, ou usam laranjas, ou usam as pessoas que estão dispostas a acreditar em mentira, né, como como ponta de lança, né, podemos dizer assim, das ordens infernais. Então, muito cuidado. Então, por causa dessa perseguição que virá, né, vai ser cada vez mais, veremos cada vez mais, no dia a dia, o surgimento de conceitos que visam a fragmentação do único apoio legítimo que Israel tem no mundo, que é o cristianismo. São aqueles crentes em Jesus e em sua palavra, né, porque devemos aos judeus, né, devemos a eles, aqui, devemos a eles a vinda do Messias, Jesus Cristo, porque o próprio Jesus aqui, vejam só, abre em cima, conversando com a mulher de Samaria, no capítulo 4 de João, ele afirma aqui, o que ele afirma aqui? Ele afirma no verso 22, vós, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, é claro que o inimigo de Deus vai utilizar as pessoas que estão fora da conformidade, fora da ortodoxia, para implementar os seus propósitos, propósitos de perseguição, o inimigo satanás sempre quis destruir os judeus, é a história bíblica, história que por pouco ele não conseguiu, mas Deus preservou o seu povo, leem lá o livro de Esther, como Deus preservou aquele povo, e os preserva até hoje, e haverá o remanescente. Então, assim, ele fala que uma hora vem os anti-nova ordem mundial, dizendo que Israel quer dominar o planeta, noutra, os adeptos da teologia da substituição, que só aqui já abrange catolicismo, amilenismo, pós-milenismo, preterismo total, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e pré-ira. Noutra, o crislamismo, que segue a mesma lógica do supersessionismo negro, porém com os árabes palestinos no lugar dos israelenses. então, aí, uma vertente cristã que diz que os palestinos, aqueles lá, o pessoal lá do Hezbollah, que são terroristas, odeiam Israel, esse pessoal aí que joga bomba a Israel, que eles é que são o povo de Deus. Então, existe isso aí também, viu? Então, vocês podem ver que tudo isso surge do quê? de uma anti-ortodoxia. Então, a pessoa aceita teologias que não tem supedâneo na palavra de Deus e começam realmente a atuarem ou a pautarem o seu discurso, a sua vida e os seus atos por essas doutrinas. Então, doutrina, seja ela qual for, não é inócua. Certo? Então, se você foi aí criado como comunista e, infelizmente, não recebeu ainda a palavra de Deus no seu coração, Deus ainda não abriu o seu coração para a verdade, com certeza você estará atuando como um comunista. Certo? Ou como um ateu. Ou seja lá, como for. bom, aí ele fala que o produto deste cenário, que é justamente o produto dessas doutrinas, não poderá ser mais aterrorizante. Então, isso tem um produto, uma consequência. É o aftermath que eles falam. As consequências da doutrina. Então, o produto deste cenário não poderá ser mais aterrorizante. Veremos os judeus entrarem na tribulação completamente dependente do anticristo, exatamente conforme o predito nas escrituras. Em Mateus 9, 27 está escrito E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E a quem você se alia? as falsas doutrinas estão sendo aí espalhadas por pessoas que acreditam que isso aqui foi manipulado. Por pessoas que acreditam no protocolo de sábios de Sion, que é uma mentira. Em pessoas, você vai fazer aliança com quem? Com pessoas que não são ortodoxas. Não acreditam na Bíblia como única regra de fé e de prática. Mas em um monte de teorias juntadas, unidas, como numa colcha de retalhos. Faça aliança com Deus. Revelado na sua única palavra. Fica a dica. a dica. E aí